Um sonho que para muita gente parece normal, mas que nem todos os casais conseguem alcançar. Ter filhos. E quem não tem dinheiro apela para os serviços públicos de reprodução assistida. Mas as filas de espera são enormes. Aumentar a família sempre foi o sonho de Ademilson e Simone, casados há 11 anos. Como todo casal, depois de um certo tempo de relacionamento, é o filho que o casal almeja. E assim foi conosco também. Sem poder ter filhos, eles decidiram buscar ajuda na reprodução assistida. Pelo SUS, o casal passou por uma inseminação artificial, mas que não deu resultado. Agora querem tentar outra técnica, a fertilização in vitro. O procedimento também está na rede pública, mas o sonho do primeiro filho continua distante. É questão financeira mesmo, porque mesmo sabendo que no Hospital das Clínicas, por exemplo, você não tem o custo do procedimento, mas você tem a medicação e a medicação não é barata. Os remédios, todos importados, podem passar de 4 mil reais. Para a ginecologista do Laboratório de Reprodução Assistida do Hospital das Clínicas, o custo impõe sacrifícios principalmente aos mais pobres. Eles conseguem com fundo de garantia, conseguem, às vezes, ter uma moto, vendem a moto. E nós sabemos, nós entendemos a dificuldade que os casais têm para conseguir essa medicação e tentamos fazer o máximo para que realmente eles tenham sucesso no tratamento. Além de dinheiro, os casais precisam de paciência. Só três hospitais públicos no Brasil oferecem os tratamentos pelo SUS. Um deles é o Hospital das Clínicas. Aqui, a fila hoje é de 800 casais, uma espera que dura, em média, um ano e meio. Mas poderia ser menor, não fossem alguns gargalos do sistema. Um limite em termos de laboratório, de material de laboratório das nossas biólogas, em termos de médicos. Então, nós estamos tendo um acúmulo de pacientes por mês e a nossa fila de espera, o tempo de espera está ficando cada vez mais longo. Tudo o que a Demilson e Simone querem é uma chance de voltar a essa fila. Para isso, fazem economias e planos. O sonho nosso é a gente encher isso aqui, de a gente pôr pelo menos uns cinco aqui correndo, para baixo e para cima. Eu tenho que trabalhar 24 horas, mas ter eles correndo aqui.